Chama o Fantônia de volta aqui pra mim. Na região Nordeste Mineira, o condutor de uma caminhonete, ele foi preso por invadir uma praça e atropelar uma criança de 10 anos. Gente do céu! É, não só a criança de 10 anos, né? Mas atropelou um adulto. Aliás, dois adultos, né? De 34 anos. É isso, o caso aconteceu na região central de Coronel Murta. Fantônia, Fantônia, todo mundo na praça. Vem esse carro lá e invade. Que conversa é essa? Muito bem, Nicomé, esse acidente aconteceu no final da tarde de ontem, quase, praticamente início da noite, quando o condutor dessa caminhonete, ele deslocava pela via, segundo informações de testemunhas, com velocidade incompatível com a via. Algumas pessoas gostam de falar alta velocidade, mas era velocidade incompatível com o trecho, quando ele perdeu o controle e subiu a calçada e atingiu três vítimas. Um menino de 10 anos, a mãe dele de 33 e um homem de 34 anos. Essas vítimas foram socorridas até a unidade hospitalar de Coronel Murta, foram atendidas, não correm nenhum tipo de risco, mas tomaram um susto. E essa calçada, essa praça, no centro de Coronel Murta, tinha várias pessoas, no momento do acidente, haviam várias pessoas sentadas à mesa, naquela conversa informal, quando o veículo invadiu. E logo em seguida, Nicomé, as autoridades foram chamadas e o motorista foi encontrado sentado ao lado do veículo. Bom, vamos lá às condições que foram, segundo informações, esse motorista, ele apresentava aspectos de ingestão de bebida alcoólica, como a fala um pouco desconexa, o andar não estava muito firme, os olhos avermelhados, segundo as informações de testemunhas. E ele contou que pegou esse veículo da empresa, sem autorização e também não é habilitado. Nicomé, ele foi encaminhado primeiro para a unidade hospitalar para se fazer um exame e depois foi encaminhada à delegacia. A empresa responsável pelo veículo vai fazer uma avaliação da situação. Agora, Nicomé, mais um livramento. Essa situação aí, porque essa caminhonete conseguiu parar antes de causar uma situação pior ainda. Então, fica também a recomendação para que as empresas tenham atenção a esse detalhe. Agora, de outra forma também, como é que você vai imaginar que um cidadão que é funcionário da empresa, inabilitado, supostamente com aspectos de ingestão de bebida alcoólica, vá assumir a direção do veículo e se envolver no acidente? Nicomé, um livramento na cidade de Coronel Murta. É, Fã Antônio, e não vai demorar. As prefeituras terão de instalar no entorno das praças, né? Aquele durmente, né? Aquele trem de trilho. É, porque você está na praça descansando, tomando um lanche ali com a família, sorvetinho e tal. Aí, vem um carro desgovernado, esse carro ficar confirmado, então, em briaguez, aí que é mais triste, né? É mais triste, meu Deus do céu. Ah, Fã Antônio, paz no trânsito em Coronel Murta, Fã Antônio. Pelo amor de Deus. Fã Antônio, peço, obrigado, meu amigão. Eu estou com a reportagem sua para mostrar aqui, Fã Antônio, mas sobre outro assunto. Vem comigo aqui, ó. Vamos...